Mais um membro do time do Devastador do filme dos Transformers Estúdio Series número 47, Hightower Esse sujeito esquisitíssimo, você já vai saber por que Aqui do lado tem a cara do Devastador e aqui a cara dele Modo veículo e modo... Seja lá o que for isso Vamos conhecê-lo agora Sem os parceiros a dinastia não é nada Como sempre tem um doido disposto a botar um Transformers na minha mão Arriscando receber ele aos pedaços Então eu estou sempre fazendo um agradecimento diferente aqui E dessa vez quero agradecer ao doido do meu amigo Rodrigo Alves Que sempre me emprestou umas coisas muito legais Principalmente da linha do filme, né? Ele emprestou também o Long Haul Que foi o último Construct.com que eu mostrei pra vocês aqui Então tá aí, Rodrigo Esse vídeo é pra você Porque você merece um vídeo com um Transformers tão arrojado Tão moderno Tão... como eu posso dizer? Super Ousado Porque precisa de muita ousadia mesmo Pra lançar no mercado um Transformers desse Eu quero que vocês me ajudem com mais adjetivos para descrever Me faltam palavras para descrever A aparência O feeling que esse Transformers dá Me diz aí, gente Bota aí nos comentários O que você sente quando você vê essa figura? Deixa eu explicar caso você não esteja entendendo Esse é o modo robô dele É como ele vem na embalagem Precisa só arrumar umas duas coisas Porque na embalagem ele vem meio amassado, né? Mas é isso aí É isso aí Eu não fiz nada errado, não Eu te mostro Eu provo pra vocês As instruções estão aqui do lado Então esse é o modo oficial Claro que se você quiser mudar alguma coisa Não, ó, tá aqui As instruções falam pra quando você abrir a embalagem Você mexer Deixar ele desse jeito Ok? Eu não sei o que eu falo Ele tem essas mãozinhas de Horácio Sabe o que é um Horácio? Alguns de vocês talvez não tenham lido Turma da Mônica Mas tem um dinossaurinho verde Que eu acho que o nome do dinossauro é esse mesmo Ou alguma coisa parecida Ele tem os bracinhos pequenos Bom, o T-Rex e vários outros Assim também tem o bracinho pequeno, né? Mas eu lembrei do Horácio Com muito carinho por aquele personagem E essas pernas aqui Que são, obviamente As esteiras do modo veículo Pescoção dele Inclusive dá pra esticar mais Dá pra fazer um negócio assim Não basta ser estranho Você tem que ser estranho por completo E fica esse guindaste aqui por cima Que tem algum movimento e tal Não dá pra girar Não dá pra fechar essa garra O que eu gostaria que ele fizesse Era fechar essa garra Mas ela não fecha Então é isso Os bracinhos dele mexem Eu tô falando de articulação, né? O bracinho dele vai pra frente e pra trás A cabeça mexe toda assim Dá pra recolher aqui Fazer efeito tartaruga Se você quiser As pernas fazem isso aqui Tem outro movimento aqui Que seria o joelho Então, pra fora Dá pra deixar ele mais alto Também, se você quiser Fazer um estilo dinossauro corredor Ele é quase um Dinobot Se a cabeça dele ficasse aqui em cima Ia ser mais engraçado Deixa eu ver, ó A gente esconde a cabeça dele aqui Agora faz de conta Usa sua imaginação Faz de conta que isso aqui É a cabeça dele Não fica mais legal? Não, né? Sei que não Gente, eu tô rindo aqui de nervoso Porque eu não Eu não me Eu não me conformo Com essas coisas Às vezes eu vou Numas lojas assim E vem muito Brinquedo assim Portado Aqueles Bem Bem Baratinhos assim Paraguai China E tal Deixa eu mostrar de trás Pra ver se melhora Não, também não melhora Não parece nada Absolutamente nada Então, continuando Eu vou nessas lojas Às vezes eu passo Uma sessão de brinquedos Deixa eu ver o que tem De Transformers Eu sei o do Transformers Tem aqueles que a cabeça do robô É tipo a frente do carro inteira Tem aqueles que Sei lá A cintura é mais fina Do que o pescoço Mas isso aqui Isso aqui é genial, gente Eu acho que quem Quem criou esse Transformers Deve ter tido uma noite de sono terrível Aí de manhã Confundiu café Com sei lá Óleo diesel Essa pessoa também Deve ter batido a cabeça Muito forte Em alguma coisa Estava no caminho Sei lá Deve ter acontecido Coisas horríveis Ela teve E ela teve um pesadelo Com isso Ela falou Não, eu tenho que compartilhar Isso com o mundo E aí fez Esse Transformers Parabéns Vocês atingiram Um novo nível Um novo nível De esquisitice Dentro do mundo Transformers Ok Bom O que mais eu posso falar Vocês viram As articulações básicas Né Que as pernas deles Deixa eu Deixa eu botar ele No modo correto Aqui Né De altura Ele tem Aí depende De como você mexe Nisso aqui Vou medir a altura Do robô Em si Ele tem Quase 12 centímetros Isso com as pernas esticadas Deixa eu botar no modo Das instruções No modo das instruções Essa parte aqui de baixo Não vai ter nem 11 centímetros Aí com o O guindaste lá em cima Ele pode chegar até 19 Ai Com o que Eu vou comparar Esse sujeito Me dá um Me dá um minuto Gente Que eu preciso pensar Com muito carinho O que eu vou fazer Pra comparar Esse sujeito Ei O que é você Eu sou um Decepticon Feio Desse jeito Eu não sou feio Ai Feio sim Parece que o Megatron Atirou na sua cara Ah Que que é isso É um Decepticon Feio Desse jeito Vocês se acham muito bonitos Né Perto de você Nós somos assim O Leonardo DiCaprio E o Brad Pitt Ei Que porcaria é essa Eu não sou porcaria Eu sou um Decepticon Feio desse jeito Eu não sou feio Eu nasci assim Se eu fosse assim Eu nem saia de casa Você se transforma em que? Lata de lixo? Não chega de bullying Vamos fazer uma coisa útil Vamos transformá-lo Então primeiro a cabeça dele Vem toda aqui pra baixo E os bracinhos dele Vão aqui pra cima Aí desencaixa aqui O traseiro dele O bumbum E puxa essas placas pra fora Aí tem que pegar As pernas E veja só Tem essa parte aqui Embaixo do tórax dele Tem que encaixar Essa Essa lingueta Essa peça Então você tem que coincidir Dessa forma Assim Encaixar ali Ok? Aí Tendo feito isso Pega a A esteira Estica desse jeito Põe aqui do lado Aí tem que colocar ela na posição correta Peraí que soltou aqui A posição correta é essa aqui Ela vai esticar pra frente Só que pra poder esticar pra frente Tem que fazer um esquema aqui Que ela vai Assim Ela vai fazer assim Certo? Aí tem dois encaixes Tem primeiro um Aqui ó Nesse pedaço Ele vai aqui na lateral Nesse espaço Que eu tô contando com o dedo E depois Aqui na parte Grafite Encaixa na própria Articulação Aí fica tudo assim É só fazer a mesma coisa com o outro Desencaixou aqui embaixo Puxou Virou Coloca aqui no meio Primeiro Aí Vira aqui de lado Estica a esteira Põe na posição certa Encaixou Vamos lá Encaixa Primeiro É aqui na frente Na própria Aste Aí aperta tudo Pra ficar certinho Os bracinhos Aí a gente coloca Pra baixo Assim Pra não ficar esticando Pra baixo Não ficar pegando no chão Aí aqui a gente Abaixa Mas na verdade Tinha que abaixar Isso aqui antes Que é pra encaixar Aqui as laterais Bem deu certo Aí a gente Indireita isso aqui Põe desse jeito Tá transformado No seu modo Veículo Que cá entre nós É o único que interessa Bom Não é o único que interessa Porque a gente sabe Que ele vai se combinar Com os outros Pra formar O Devastator Certo Mas Enfim O seu modo veículo Ele é tipo Esse pequeno guindaste Pequeno em termos Porque se você Entender que isso aqui É a cabine do piloto Então na verdade Ele é bem grande E é isso aí Não tem muito o que mostrar A não ser a aparência dele Esse amarelo Ok Essa pintura No meio chumbo Assim Nas esteiras Nas laterais A pintura é sempre Muito De boas Né Isso aqui é um encaixe Pro modo combinado dele Você pode deixar assim Pra baixo Pra ficar disfarçado E É só isso Não tem grandes detalhes Não é um brinquedo Muito É Rico em detalhes Ele só é bastante Convincente No modo É Veículo Certo Não gira esteira Não mexe Esse negócio aqui Seja logo que for E tal E também não fecha a garra Como eu já falei Eu gostaria muito Que essa garra Fechasse Né Na verdade Você pode Destancar ela E colocar assim Também Depende pra onde você quer Os dedos E dá pra fazer Umas brincadeiras Assim Com ele E tal Opa Com cuidado De não Perder as peças De tamanho Só o Módulo principal dele Contando com a esteira Ele tem uns 11 centímetros De altura Essa parte aqui Tem 10 Eu só quero lembrar Quem foi Que me convenceu A me alistar No exército Dos Decepticons É sério Eu lembro Que me falaram Assim Vai lá Você vai pra guerra Vai atirar Nos autobobos Vai ser um herói Vai ser condecorado Olha aqui a guerra Que eu tô travando Tô carregando Cubinho de Alspark Pros outros Levarem pra frente De batalha E abastecer As armas Que emocionante Né Que emocionante Isso é humilhante Isso é humilhante Olha só Até os autobotos Vêm buscar Com mim Comigo Vai Leva Leva Abastece todo mundo Eu não me importo Abastece autobot Decepticon Quem quiser Eu só sei que Esse último aqui Eu vou pegar ele E sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar assim Peraí Assim O negócio nem prende Aqui na minha garra Mas assim que eu pegar Peguei Eu vou Enfiar Pela Orelha De quem me convenceu A fazer isso Eu vou fazer Engolir pela orelha Ah eu vou mesmo Quem é você? Ah um gobot Tá bom vai Leva pros gobots também Leva pra todo mundo Dane-se Eu 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 dou outro jeito Eu odeio minha vida E agora A terceira forma dele Que é Dar metade De um dos braços Devastador Só metade Não é o braço inteiro Pra fazer isso É muito simples Primeiro a gente Pega as esteiras Desencaixa aqui Dá uma Inclinada Nela assim Pra encaixar É Onde que encaixa mesmo? É aqui ó Tem que encaixar Nesse quadradinho Assim Ela vai ficar Nessa posição Faz isso Dos dois lados Ficou nessa posição Puxa a cabeça dele Toda Aqui Pra baixo Tira o gancho Daqui de cima Encaixa De baixo Do pescoço dele Certo? Aí aqui ó Esse quadrado Esse quadrado De trás É pra colocar Na parte Do Na parte principal Do devastador Isso aqui Deixa eu dizer Do jeito que você quiser É basicamente isso Porque aqui Vai no ombro Do devastador E Nessa peça Que tem aqui ó Que é furada Vai encaixar O próximo Pra formar O braço Inteiro Então sim Ele vai ficar Esse negócio Esquisito Na verdade Isso aqui É o contrário Você tem que Pôr a cabeça Dele aqui E isso Se eu não me engano Vai aqui É É um negócio Desse jeito Por que? Não sei Só sei que é assim Deixa eu dar uma olhada Aqui na instrução Se eu tô fazendo certo Porque o negócio É tão O negócio É tão abstrato Que a gente Fica na dúvida Se tá certo ou não Mas É basicamente isso Ah, eu já ia esquecendo Esse é o cenário Que vem dentro da caixa É exatamente igual Ao do Long How Obviamente é um pouco menor Então provavelmente Todos os Construct Cons Vão vir com esse mesmo cenário Do lado de dentro da caixa Que é as pirâmides Que são bem evidentes aí E a sombra do devastador Combinado aqui Se você reparar bem É do devastador mesmo Então é só colocar O sujeito aqui E ser feliz Valeu galera Por me acompanhar Em mais esta revisão Volte sempre aqui Na Dinastia Transformers Que aos poucos A gente vai completar Esse monstrão Decepticon Até mais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma